Era uma vez que estava em um viadinho, então ela falou para a mamãe, ó mamãe, ela falou para estar perdendo o vermelho, a mãe dá para estar perdendo o vermelho, ó criancinha, leva esse tanque para a mamãe, quando ela me dará para a mamãe, ela me dá para você. E o que aconteceu? Valeu! Sim! 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 É mesmo?